Fala meus queridos, como vocês estão? Eu sou o Hato e sejam bem-vindos de volta a mais um vídeo. Hoje nós iremos falar algumas notícias sobre Hogwarts Legacy, como as suas vendas absurdas e também qual casa está sendo a mais escolhida e a menos escolhida dentro do jogo. Então a gente começa o vídeo, não se esqueça de deixar aquele seu like, se inscreve aí no canal e vem com o Mieca. Só avisando aos senhores que a nossa box temática de Dark Souls já está disponível para você adquirir, onde vem uma blusa ali que você pode escolher a cor com o tema, dentro de uma caixinha que conta um pouco da lore e do Artorias, vem o próprio busto do Artorias para você colocar e enfeitar, vem esse cubo bonitinho com o Crystal Lizard e também vem até imãs de geladeira para você colocar e sua mãe e sua mulher brigar com você que você está colocando coisas de Dark Souls na geladeira. Então acessa aí o primeiro link na descrição para garantir a sua. Não é novidade para ninguém que o Hogwarts Legacy, apesar do movimento que ele teve de boicotes e tal, ele é um jogo que está fazendo muito sucesso. O jogo está vendendo muito, é muitos jogadores. Esses dias eu estava vendo que ele apareceu na CNN, velho. Tipo, não há martíria jornalística falando do sucesso que esse jogo está fazendo, o que foi bem impressionante. Pelo menos eu não tinha visto ainda algo aparecer assim, um jornal dessa forma. E o jogo continua quebrando e batendo recordes aí. Muitos absurdos, né? Apesar do movimento ali para poderem boicotar o jogo, e para mim, como eu disse, enquanto tinha um que conversava respeitosamente, cinco te acusava de um monte de coisa simplesmente por estar jogando o jogo, eu acredito que esse movimento acabou até tendo um efeito ao contrário. Mas é óbvio que não é graças a esse movimento que o jogo fez um enorme sucesso. E sim a fanbase total de Harry Potter, que era algo um tanto esperado, apesar das falas da criadora J.K. Rowling do jogo não ter soado muito bom para muitas pessoas, o suficiente para a galera querer que o jogo nem existisse. Mas junto com esse sucesso, muitos streamers aproveitaram para doar para a causa de pessoas trans, etc. E também que teve até um movimento ali, né? Que muita gente pode considerar positivo, embora muitos ainda acham que é mais importante boicotar do que ajudar, como eu vi. Mas eu não quero comentar muito sobre esses assuntos aqui neste vídeo, eu quero falar assim das vendas e como esse jogo, aí na primeira semana pelo menos, e consequentemente nas próximas, bateu já o Elden Ring, que tinha feito bastante sucesso e vendeu boas quantidades. O Hogwarts Legacy, primeiramente, na Inglaterra, no Reino Unido, teve as vendas 80% mais altas que Elden Ring, quase o dobro ali de vendas a mais Elden Ring. Claro que a gente está falando do Reino Unido, Inglaterra, que é onde nasceu o Harry Potter, né? É onde, antes mesmo dos filmes, era uma febre no Reino Unido. Estava até vendo um documentário sobre isso, sobre a gravação dos filmes. E, tipo, aqui não era tão popular, lá, maluco, era uma febre Harry Potter, antes mesmo dos filmes, né? E claramente que no Reino Unido isso é muito marcante para eles. Então, óbvio que talvez essa comparação em outro país seja menor, ainda acho que é maior que o Elden Ring, mas talvez seja menor, mas ainda assim são números muito absurdos, tá? E, entretanto, né, olhando agora uma questão mais World Wild ali, no mundo todo, né, ainda assim o Hogwarts Legacy está bem pertinho do World of the Ring e pode ser até que alcance pelo menos o número de jogadores. Não estou falando de vendas, não sei se as vendas foram maiores, mas eu acredito que possa ter ter sido. Mas no pico de jogadores, o Hogwarts Legacy conseguiu já bater 880 mil pessoas simultâneas jogando o game, contra 953 mil de Elden Ring, tá? Então é um número muito expressivo também e um número muito alto. E, caras, sobre essa questão de vendas do Hogwarts Legacy, é surreal, é surreal entre aspas, porque Harry Potter tem muito fã, mas é muito surreal, porque o jogo ainda não saiu pra velha geração, cara. Ele ainda vai sair pra Christian 4, ainda tem o Switch que ele vai sair, então esse jogo vai vender muita coisa. Esse jogo vai ser um dos mais vendidos aí. Óbvio que eu nem preciso dizer que ele é o título de jogo de Harry Potter mais vendido, de universo de Harry Potter. Acho que ele bateu, acho que ele é uma pedra filosofal, era o mais vendido. Eu não preciso mencionar isso, né? Mas, meu amigo, é muito monstro, se a gente for ver, porque ainda não saiu pra Playstation 4, que ainda tem uma base muito grande, o Xbox, e o Switch, mano, que é muita gente também no Switch que pode comprar lá. Então, é surreal mesmo esse sucesso do jogo, algo muito grande, né? E, ah, superou o Elden Ring, mas eu fico olhando como o Elden Ring foi monstro, né, cara? Porque eu tava pensando o seguinte, por exemplo, Hogwarts Legacy, minha esposa gosta de Harry Potter, ela não joga videogame, mas eu vou colocar ela pra jogar aqui o Hogwarts Legacy, mesmo que seja no facinho ali, porque ela gosta do universo. Ela não iria jogar o Elden Ring se eu fizesse o mesmo, né? Então a gente consegue ver como é que o Hogwarts Legacy, ele é um jogo feito... Ele atinge mais pessoas, né? Ele é um jogo mais pra massa zona mesmo, assim. E o Elden Ring, ele é um jogo que ele limita um pouco o público. E eu gosto de ver o quão monstro também foi o Elden Ring, porque mesmo com essa limitação, olha o sucesso que foi esse jogo, cara. Mesmo com o Hogwarts Legacy, que é um jogo, assim, super, mega acessível pra todo tipo de público, ele ainda, tipo, ficam assim, ó. É maravilhoso isso, né? Enfim, mas esse sucesso do Hogwarts Legacy é muito interessante, né? Eu trouxe a minha review aqui do jogo, eu gostei bastante do jogo, o jogo é bem legal. Em questão a ganhar jogo do ano, eu acho que ele não ganha. A gente pode fazer até um vídeo conversando um pouco sobre isso, porque eu ouvi muita gente comparar o Zelda, que vai sair esse ano, com a situação do Elden Ring e God of War, sendo o Hogwarts Legacy no lugar do Elden Ring, e o Zelda no lugar do God of War. Só que tem pontos aí, que eu acho que é diferente. Mas a gente pode fazer um outro vídeo, que eu acho que é um assunto maior. Mas a gente consegue ver esse sucesso, e esse sucesso vai se expandir mais. Porque entra promoção, aí chega jogo velha geração, tipo, é muita coisa ainda pra esse jogo. E espero que tenha uma sequência, né? Tem um próximo ano ali, que a gente possa importar o save do nosso personagem, por exemplo. Que a gente possa trazer ali coisas, não tem muitas escolhas, né? Mas que eles possam melhorar as coisas que precisam melhorar no jogo ainda. Coisas de qualidade de vida, colocar mais impacto nas escolhas, e que eu acredito que isso vai ser mais pensado pro próximo jogo. E como eu falei, é o primeiro jogo de mundo aberto desse estúdio aqui, e é um aprendizado bacana pros caras, só melhorar daqui pra frente. E isso pra mim, eu acho que quase confirma uma sequência, ou algo a mais no universo de Harry Potter. E eu acredito que vai ter DLC sim, do tão quadribol que a galera tá tão esperando. Aí, tá? Mas é um sucesso muito absurdo, o jogo tá fazendo um grande baita de sucesso, e é isso, né? Agora vamos falar aqui da casa mais escolhida do jogo, né? E eu não sei, eu acho que não surpreende muito não, tá? Do meu ponto de vista. Olhando os troféus do jogo, o jogo tem quatro troféus que são exclusivos de casas, né? Inclusive, é um ponto chato da platina desse jogo, depois dos coletáveis, é que esse troféu você pega depois de umas três, quatro horas de jogo. Então você precisa rejogar o jogo três vezes, além da sua casa principal, pra poder pegar esse troféu. Dessas três vezes, tem que jogar umas três, quatro horinhas. Pelo menos você não precisa zerar de novo, né? Que é o troféu o quê? Que é achar a câmara do mapa sendo ali de uma casa específica, né? E aí a gente tem esse troféu. E com base nesse troféu, a gente consegue ver quantas pessoas encontraram a câmara do mapa sendo Sonserina, Corvinal, Lufa-Lufa, e etc, tá? E eu acredito que não é muita surpresa o que a gente tem aqui. Talvez, né? Primeiro, a casa em quarto lugar, que é a casa com menos número de jogadores, que é a Lufa-Lufa. Que eu vejo que inclusive vai aumentar um pouquinho, porque é possível ir pra Escabã como aluno da Lufa-Lufa. Embora você vá um minuto só pra Escabã, tá? 7.4% das pessoas traqueando aqui os troféus do Playstation, tá? 7.4% é Lufa-Lufa. Em terceiro lugar, nós temos a Corvinal, que é a minha casa, inclusive. É engraçado que eu fiz um teste pra Corvinal na época do Windows XP, tinha um sitezinho de Harry Potter, deu Corvinal. Aí nesse site novo, Wizard World, eu fiz, deu Corvinal novo, eu falei, não tem como, eu sou Corvinal mesmo, eu fui de Corvinal no jogo. Então eu tô nessa estatística aqui. 12.9%, 13% dos jogadores chegaram nessa conquista sendo da Corvinal. Em segundo lugar, nós temos a Grifinória, com 17%. Eu acreditava que pra mim a Grifinória estava bem perto da Corvinal, porque é muito pouca gente que eu vejo gostar ou sei da Grifinória. Eu não sei se a galera acompanhou tanto Grifinória nos filmes e nos livros, que deu uma leve enjoada e a galera começou a escolher outras, mas não, tem muita gente que é fã mesmo da Grifinória, cara, eu fiquei bem espontado. E, né, óbvio que o primeiro lugar que muita gente é e se considera Sonserina, com 19.4%. Então, a casa aí com o maior número de jogadores está na Sonserina. Pois é, né? Então, mais ou menos é isso aqui. É o número de pessoas que jogam ou jogam os lags de acordo com as casas. Eu fico por aqui. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um grande beijo, um grande abraço, um beijo, até a próxima e tchau!